Oi, meus amores! Começando mais uma semana, vim aqui pra mostrar o look pra vocês. Tô usando a terceira peça, que é o nosso tema da semana. Blazer, colete, jaqueta jeans, jaqueta de couro, enfim. A terceira peça é um item que não pode faltar no guarda-roupa de todas as mulheres, porque ele ajuda a alongar a silhueta, ele ajuda a multiplicar o nosso guarda-roupa, ou seja, a gente tem que ter a terceira peça. Hoje eu trouxe um blazer em alfaiataria, como vocês podem ver, xadrez. Eu trouxe ele justamente pra mostrar pra vocês que é possível a gente usar de uma maneira não tão formal. Muitas pessoas têm receio, ah, eu só posso usar no trabalho, blazer, ah, blazer em alfaiataria, eu só posso usar no trabalho. Não, meninas! É possível sim a gente usar num look mais despojado e ao mesmo tempo um pouquinho arrumado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui eu tô usando o blazer com esse cintinho fino pra acenturar, e olha que demais! Nos pés combinei com esse tênis pra trazer o casual, combinei o blazer com essa saia super feminina, olha que linda, rodadinha, muito, muito romântica, nos pés do tênis que eu mostrei. Pra quebrar essa formalidade, o que eu fiz então? Combinei com a saia, que é mais feminina, toda rodadinha, e o tênis que é super casual, bem street, pra deixar bem despojado, bem casual. Fazer esse contraste incrível, que vai deixar o look nada monótono, nada óbvio, e tirar essa impressão de que blazer de alfaiataria só dá pra usar no escritório. Esse foi o look dessa segunda, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais look. Amanhã tem outra produção. Oi meus amores, começando mais um dia. Falando da terceira peça, aqui ó, parece que eu não tô usando nenhuma terceira peça, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz nesse look. Aqui está o look de hoje. Tô usando essa t-shirt linda, olha só, da focinha abandonada, uma ongue de cachorrinhos. Aqui tá escrito, somos todos vira-latas. Combinei, olha só, achou a terceira peça. Amarrei na cintura, jaqueta jeans. Coloquei essa saia midi branca. Nos pés tô usando um tênis. Amo combinar midi com tênis, que é uma combinação super moderna. Eu falo, eu amo combinações que são mais elegantes, são mais arrumadas e confortáveis. Então esse é o look de hoje. Trouxe aqui a terceira peça, olha, uma jaqueta jeans amarrada na cintura, que depois eu vou vestir. Fiz a combinação do rosa com o azul e o branco, que é neutro. E aqui tá mais uma ideia de look com a terceira peça. Oi, meus amores! Esse é mais um dia, já tô com o look prontinho e respeitando o nosso tema, que é a terceira peça. Qual será a peça que eu trouxe hoje aqui pra vocês, hein? No look de hoje eu resolvi trazer a parca, que nada mais é, olha, do que essa jaqueta, um pouco mais larga. Ela não é acinturada. Deu pra usar no outono ou no inverno. Ela é super versátil. A maioria na cor verde militar, que combina com muitas outras cores. Com o preto fica lindo. Com o vinho assim fica maravilhoso. Ou seja, é uma peça super versátil pra gente ter no nosso guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Aqui está o look de hoje. Olha que linda essa parca. Combinei com essa t-shirt, que ela é num tom vinho. Fiz o nozinho. Quem me acompanha sabe que eu sou viciada nesse nozinho. Ele é vinho, eu acinturo tudo com esse nozinho. E eu combinei com uma saia preta. Olha que linda. E nos pés esse oxford de onça. Então, o que eu tenho aqui? A combinação de cor entre o verde militar, o vinho, e o animal print, que é uma estampa. Ou seja, eu tenho dois pontos focais. Por quê? Porque aqui eu tenho uma combinação de cor e ainda eu trouxe uma estampa. Oi, meus amores! Começando mais um dia dessa semana. Hoje, quinta-feira. Ainda falando sobre a terceira peça, que é aquela peça que vai trazer estilo, vai trazer personalidade, vai ajudar a alongar, vai ajudar a emagrecer. E todas aquelas outras explicações que eu coloquei lá no vídeo de segunda-feira. Então, corram pra ver. Já mostrei look com blazer, com jaqueta jeans, com parca. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Uma ideia muito bacana é vocês trazerem uma chemise. Mas, Pri, eu não sei o que é chemise. O que é isso? Chemise nada mais é do que uma camisa longa. Sem modelagem de vestido um pouco mais curto. Ou em midi. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa que eu tô usando é uma chemise longa. E eu tô usando ela entreaberta pra criar essa linha vertical, que alonga, que emagrece. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o look. Aqui está o look de hoje. Essa é a chemise que eu falei. Ela é de seda, verde militar, combinei com essa skin branca, uma t-shirt bem básica, preta, e esse colar em vinho, que faz uma combinação de cores lindas com o verde. E um detalhe, essa chemise linda tem um bordado nas costas. Olha só. A bacana dessa peça é que ela é multiuso. Ela pode ser usada fechada, assim, olha só, com cinto, entreaberta. Então, fica a seu critério. Oi, meus amores. Comecei na sexta-feira. Ainda no tema sobre a terceira peça, hoje eu trouxe um item essencial em todo o guarda-roupa feminino. E eu vou mostrar pra vocês como eu tô usando. Aqui está o look de hoje. Tô usando a camisa branca como terceira peça, olha só, entreaberta. E combinei com uma calça flera azul marinho, e por baixo, uma blusa, olha, que a gente chama de segunda pele, que tem essa rendinha aqui pra trazer um pouco do feminino. Coloquei esse colar longo, pra ajudar a criar essa linha vertical, alongar, e essa é a produção dessa sexta-feira. Usando a camisa branca como terceira peça.